E disponível aqui na Caio Bássimo Novos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, esse MUT TGX 29480, ano 2019, 6x4, caminhão com 300 e pouquinho mil quilômetros, bem original, caminhão bem novo, bom de pneus, vou deixar o contato do Eduardo na tela aí, caso tenha interesse nesse caminhão, vou mostrar um pouquinho da parte interna. Tá aí, caminhão 2019, bem novo, disponível para venda aqui na Caio Bássimo Novos, lembrando que a Caio Bássimo Novos, empresa do grupo da Caio Bássimo Novos, parte de Semi Novos numa concessionária.